Amor, um beijo, um beijo, Carmen. Bom, agora eu vou falar de um prazerzão que eu tenho em receber aqui um colega, um amigo, que eu acompanhei toda a estrada, nessa nova empreitada que ele se dispôs, desde os cursos começou a fazer de canto até a realização final e a ansiedade para que o produto ficasse pronto, a gravação, enfim. É de fato um brilhante jornalista, seguramente, mas se revelou um cantor de primeira linha. Junto com os impossíveis que aqui estão, Celso Cardoso. Acredito que Deus sempre quis que a gente ficasse junto Marcou uma festa, um lugar pra ir Fez com que uma amiga te ligasse pra sair Nos encontramos, nos conhecemos Trocamos telefones e o primeiro beijo Fizemos planos para muitos anos Mas aqui estamos dizendo adeus Meia noite, no meio do nada Estamos numa ponte cada vez mais fraca Eu vejo a vida como ela é E o chão sumindo sob os nossos pés Não tem mais jeito O vento sofre, minhas mãos se soltam Então eu caio num abismo de culpa Gritando alto, meu amor, desculpa Amor, desculpa Desculpa Não importa se for o fim Ou um novo começo Quem sabe o que o destino pode trazer Quero deixar alguma coisa pra sempre Uma canção pra você não esquecer Acredito que Deus sempre quis que a gente ficasse junto Marcou uma festa, um lugar pra ir Fez com que uma amiga te ligasse pra sair Não tem mais jeito Não tem mais jeito O vento sofre, minhas mãos se soltam Então eu caio num abismo de culpa Gritando alto, meu amor, desculpa Desculpa Não importa se for o fim Ou um novo começo Quem sabe o que o destino pode trazer Quero deixar alguma coisa pra sempre Uma canção pra você não esquecer Vamos comemorar Vamos comemorar Tu amor existe Estamos vivos e temos amigos Quero deixar alguma coisa pra você Uma canção pra você não esquecer Vamos comemorar Tu amor existe Estamos vivos e temos amigos Quero deixar alguma coisa pra você Uma canção pra você não esquecer Vamos comemorar Tu amor existe Estamos vivos e temos amigos Quero deixar alguma coisa pra você Uma canção pra você não esquecer Vamos comemorar Tu amor existe Estamos vivos e temos amigos Quero deixar alguma coisa pra você Uma canção pra você não esquecer Uma canção pra você não esquecer Vamos comemorar Vamos comemorar Vamos comemorar Comemorar, comemorar, comemorar Vamos comemorar Tu amor existe Vamos comemorar, comemorar, comemorar Vamos comemorar, comemorar, comemorar Vamos comemorar, comemorar, comemorar